Saudações concurseiras, bem-vindo de volta a mais uma aula de administração financeira orçamentária ou noções de orçamento público. Nós vamos falar nesse bloco sobre créditos adicionais. Vamos ver o que são créditos adicionais e quais as suas modalidades. É um assunto que não costuma cair em prova não, viu? Despenca, cai muito em prova esse assunto. Então vamos lá. Primeiro, o que são créditos adicionais? O conceito técnico, esse daqui, são autorizações para gastos não previstos ou previstos de forma insuficiente no orçamento. Então tem lá, o orçamento está sendo executado, lembra que só pode gastar com aquilo que está autorizado no orçamento, não é isso? E até o limite máximo que foi autorizado. Mas aí o orçamento está sendo executado e aí ao longo do ano percebe-se, por exemplo, que vai ter que gastar com uma despesa que não foi prevista no orçamento. Então aí vai se pedir um crédito adicional. Ou então, estava autorizada a despesa no orçamento, mas o valor não vai ser suficiente. Estava autorizado mil, vai precisar gastar mil e duzentos. Pede também um crédito adicional, tá? Na prática, então, eles vão funcionar como alterações do orçamento. Como alterações da lei orçamentária anual. Na prática vai ser isso. Vão funcionar como alterações da LOA. Porque ou vão incluir uma despesa nova ou vão aumentar o valor de uma despesa já prevista. Ok? Servem para adaptar a necessidade da lei orçamentária à realidade que for encontrada no ano seguinte. E aí, como eles são alterações da lei orçamentária anual, tem que ser aprovados pelo poder legislativo, não é isso? Porque não é o poder legislativo que aprova a LOA? Sim, né? O executivo encaminha a proposta e o legislativo aprova. Então, se é o legislativo que aprova a LOA, qualquer alteração da LOA também tem que ser aprovada pelo legislativo. Então, os créditos adicionais, eles vão passar pelo poder legislativo em algum momento. Ok? E aí, o rito para aprovação deles é o mesmo do que da lei orçamentária anual. Passa pela comissão mista e depois vai para o plenário do Congresso Nacional. Certo? E aí, na verdade, a comissão mista, ela acaba que acaba aprovando, na maioria das vezes, que até um determinado valor é direto na comissão. Nem precisa ir para o plenário, no caso, os créditos adicionais. E aí, os créditos adicionais, eles podem ser de três tipos. Eles podem ser suplementares. eles podem ser especiais ou ainda extraordinários. Então, eles podem ser suplementares, especiais ou extraordinários. Vamos ver cada um deles? Para que serve? Quais as suas características? Então, lá, acompanha aqui comigo. Primeiro, os créditos suplementares. Os créditos suplementares, eles são utilizados para reforço de dotação orçamentária insuficiente. O que é isso? Tem uma despesa prevista no orçamento, ela está autorizada, mas percebeu-se que o valor dela não é suficiente. Vai ter que aumentar o valor da despesa que foi autorizada no orçamento. exemplo, vamos imaginar que a prefeitura, ela reservou lá para ações de combate à dengue 20 milhões de reais para serem gastos no ano seguinte. Aí, o ano seguinte começou, ela está executando o orçamento, aí teve, sei lá, um surto de dengue no município e vai precisar gastar, na verdade, 50 milhões ao invés de 20 milhões. Só que só está autorizado 20. Então, o que ela vai fazer? O que o prefeito vai fazer? Vai pedir um crédito suplementar. A palavra suplementar significa o quê? Completar, não é isso? Complementar. Então, é algo que já existe, eu preciso completar, eu preciso aumentar. Então, esse é exatamente o caso. Estava previsto no orçamento 20 milhões para gastar com ações de combate à dengue. Vai precisar gastar 50, na verdade, e não 20. Então, vai pedir um crédito suplementar de 30 milhões de reais. Está certo? Porque é para aumentar o valor de uma despesa que está prevista lá. A dotação orçamentária original era insuficiente. Então, suplementa, complementa através de um crédito suplementar. Créditos especiais, eles são usados para custear uma despesa não prevista originalmente no orçamento. Então, veja que a situação é um pouco diferente da anterior. No caso do crédito suplementar, tinha autorização para aquele tipo de gasto, mas o valor que foi autorizado foi insuficiente. Aqui não. Aqui nem sequer havia autorização para isso. Nem sequer havia autorização para aquele gasto no orçamento. Então, vai incluir uma despesa nova no orçamento. No suplementar, que é o anterior, não está incluindo nada de novo. Só está aumentando o valor de uma despesa já prevista. No crédito especial, eu estou pedindo para incluir uma despesa nova no orçamento. Então, voltando naquele exemplo. Vamos imaginar que, ao invés de estar previsto lá 20 milhões de reais em ações de combate à dengue, no orçamento não tivesse nada previsto de ações de combate à dengue. Estava lá zerado. Não tinha nada previsto para gastar com aquela despesa. Mas vai precisar gastar. Ao longo do ano, percebeu que vai precisar gastar. Então, nesse caso, não se trata de aumentar o valor de uma despesa prevista, mas sim de colocar uma despesa nova, uma vez que aquela despesa não estava no orçamento. Estava com o valor zerado. Aí vai-se usar um crédito especial. Então, guarde isso. Um é para aumentar o valor de uma despesa prevista. Outra é para gastar com algo que não está previsto originalmente no orçamento. Ou seja, vai incluir uma despesa nova no orçamento. Essa é a diferença. Agora, eles têm mais semelhanças do que diferenças. E aqui eu coloquei as semelhanças deles. No material, eu coloquei isso aqui dentro de cada um deles e repeti. Aqui, para ser mais didático e para economizar espaço na lousa, eu coloquei dessa forma aqui. Disposições comuns aos créditos suplementares especiais. O que é isso? São características que eles vão ter em comum. Vai valer para os dois. Volto a dizer, a diferença nós já vimos. Um é para incluir uma despesa nova, um crédito especial. Outro é para completar o valor de uma despesa que já está prevista. Aumentar o valor de uma despesa que já está prevista. Essa é a diferença. E qual que é a semelhança entre eles? Primeiro, tanto os créditos suplementares como os especiais, eles são autorizados por lei e abertos por um ato do poder executivo. Então, primeira coisa, eles têm que ser autorizados. O executivo não é autorizado a gastar enquanto não houver autorização do legislativo. Então, naquele caso lá, das ações de combate à dengue, o prefeito tinha 20 milhões de orçamento e ele está precisando de 50. Ele vai pedir um crédito suplementar de 30 milhões. E aí, se a Câmara Municipal autorizar, ótimo. Aí ele vai poder gastar. Mas antes, precisa ser autorizado por lei, pelo poder legislativo. E depois de autorizado pelo poder legislativo, é aberto pelo poder executivo. O que é a abertura de um crédito suplementar ou especial? É simplesmente um ato formal que o poder executivo autoriza o órgão central de orçamento a distribuir esses recursos conforme a necessidade. Então, é o ato interno do poder executivo a abertura. Mas, volto a dizer, só pode abrir depois de autorizado pelo legislativo. Então, eles são autorizados previamente por lei e depois de autorizados, eles podem ser abertos pelo poder executivo. Ok? Muito bem. O que mais? Outra característica comum a eles. A solicitação, tanto dos créditos especiais como dos suplementares, deve ser justificada. Ou seja, quando o presidente da república, o governador ou o prefeito, solicitar um crédito especial ou suplementar, ele tem que explicar o porquê está pedindo. Ele tem que motivar, ele tem que justificar, para que o poder legislativo veja se é caso de conceder ou não. E, além disso, deve ser indicada a fonte dos recursos. Por quê? Porque não basta, no caso da esfera federal, não basta o presidente da república vir com um problema. Olha, preciso de mais recursos para tal despesa, pedir um crédito suplementar. Não basta vir com um problema, ele tem que vir também com a solução. Então, além de explicar o porquê está pedindo, ele também vai indicar, ele também deve propor de onde os recursos sairão. Então, o poder executivo já tem que vir com o problema e com a solução. Olha, estou com pouco recurso nessa área e eu peço mais recursos e o dinheiro vai vir de tal fonte. E existem seis fontes possíveis. Olha aqui, acompanha comigo. Existem seis fontes possíveis para a abertura de créditos especiais ou suplementares. Então, o presidente da república, quando ele pede um crédito suplementar ou especial, ele vai dizer de qual dessas seis fontes que o dinheiro virá. Primeira fonte possível, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. O que é isso daqui, pessoal? Isso daqui nada mais é do que uma sobra de caixa de anos anteriores. O dinheiro que sobrou, eventualmente, no caixa de anos anteriores. Aquilo que sobrou lá na tesouraria. E sempre, normalmente, sempre sobra um dinheiro no ano anterior. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui, uma representação rápida, tá? Só para a gente entender isso, ó. Imaginemos colocar aqui o ano 2000 e X1. E o ano... É, o ano 2000 e X1. No ano 2000 e X1 tinha lá receitas... É, deixa eu ver aqui, a melhor forma de eu colocar isso aqui, vai ser assim, ó. Receitas e despesas, pronto. Aí você tem... Você tinha lá as receitas previstas... É, previstas ou autorizadas, é, no caso das despesas. E aquilo que foi realizado. Então, previsão... E realização. Muito bem. Veja, nós estamos agora no ano X2, tá? Nós estamos olhando para o ano X1, que ele já acabou, mas nós estamos no ano X2. 2000 e X2. E aí, olhando para trás, olhando para o ano anterior, verificou o seguinte. No ano anterior, tinha sido previsto no orçamento, 100 mil reais de receitas e 100 mil reais de despesas. Então, isso era a previsão no orçamento do ano X1, que foi aprovado no final do ano X0, não é isso? Ele foi aprovado no ano anterior, tá? Então, nós estamos... Ano atual, ó, preste atenção. Ano atual, o ano que nós estamos... É 2000 e X2. Muito bem. Aí, o que acontece? Estava previsto lá 100 mil de receitas e 100 mil de despesas para o ano X1. Só que lá no final, eles verificaram o seguinte. No final do ano X1. Ao invés de ter arrecadado 100 mil, arrecadaram 102 mil. Pode acontecer isso? Ótimo, né? Arrecadou mais do que o previsto. Ótimo, né? Quando isso ocorre. O problema é quando é o contrário. Quando arrecada menos do que o previsto. Estava previsto arrecadar 100 e gastou... E arrecadou 102. Estava previsto gastar 100, só que não gastou 100. Gastou 97 mil, por exemplo. Lembrando que a despesa, ela define o valor máximo que pode ser gasto. Mas pode ser gastar menos que aquilo. Então, olha só o que aconteceu aqui. Preste atenção. Entrou 102 mil reais e saíram 97 mil reais. Você teve aí um excesso de arrecadação. Um excesso de arrecadação. Aliás, desculpe. Superávit financeiro. Porque excesso de arrecadação é parecido, mas é diferente. Nós vamos falar sobre ele. Teve um superávit financeiro. De... Quanto? 5 mil. Tá certo? Entrou 102 mil e saíram 97 mil. Sobrou 5 mil. Isso se não tivesse ainda também o resto de exercícios anteriores. Mas pelo menos 5 mil vai ter lá no caixa. Isso vai aparecer no balanço de 2 mil x 1. Que é tirado lá no... Em 31 de dezembro do ano x 1. É tirado esse balanço e vai estar lá 5 mil reais de caixa. De superávit financeiro. Veja, esse dinheiro está sobrando. Porque veio de uma arrecadação a mais que a prevista. E de um gasto a menos do que foi autorizado. Então, esse valor pode pedir para gastar em x2. Nós estamos no ano x2? Estamos. Então, chega lá no ano x2 e diz, olha... Vamos imaginar que é o governo federal, né? O presidente diz, olha... No ano anterior, tivemos um superávit financeiro de 5 mil. Então, eu quero usar esse 5 mil ou para aumentar o valor de uma despesa prevista para x2, um crédito suplementar. Ou para incluir uma despesa nova no orçamento x2, um crédito especial. Então, essa é uma das fontes possíveis. É uma fonte segura, porque esse dinheiro de fato sobrou. O ano já acabou e sobrou esse dinheiro aqui. Então, normalmente é uma das primeiras fontes a serem usadas. Pode ser usado o superávit financeiro do exercício anterior. O que mais? Também pode ser utilizado como fonte de créditos suplementares especiais o excesso de arrecadação. Excesso de arrecadação é a diferença maior entre a receita prevista e a receita arrecadada dentro do mesmo ano. Aqui, vamos comparar aqui. Agora, o que a gente vai pegar? O excesso de arrecadação. Esse de cima é o superávit financeiro, ok? Agora, é o excesso de arrecadação. Nós estamos no ano x2, não é isso? Sim. Lembra que esse daqui, o excesso, o superávit financeiro, eu estou olhando para o ano anterior, que já fechou, o excesso de arrecadação, eu olho no próprio ano, se eu estou arrecadando mais do que o previsto ou não. Então, agora nós estamos no ano x2. E aí, verificou o seguinte, janeiro, fevereiro e março. Aí você tem a arrecadação prevista, a arrecadação prevista e a arrecadação realizada. E a arrecadação realizada. A arrecadação realizada, real. Ok? Vamos lá. Aí, em janeiro, vamos imaginar que estava prevista arrecadar colocar aqui 8 mil. Em fevereiro, previo arrecadar 8 mil também. Em março, 7 mil, por exemplo. Ok? Então, essa era a previsão de arrecadação. No ano x2, que é o ano que nós estamos. Nós estamos em abril já. Já passou janeiro, já passou fevereiro, já passou março. Então, nós estamos no mês de abril. E aí, o que acontece? Verificou-se o seguinte, que em janeiro, esperava-se arrecadar 8 mil e arrecadou-se 9 mil. Em fevereiro, esperava-se arrecadar 8 mil, arrecadou-se 8 mil e 500, por exemplo. Em março, esperava-se arrecadar 7 mil, arrecadou-se 8 mil. Você está observando que está arrecadando mais do que foi previsto? Não é isso? Isso aqui é o que a gente chama de excesso de arrecadação. O quanto foi arrecadado a mais até abril? Excesso de arrecadação de arrecadação até abril do ano X2. Olha, eu tive mil reais de excesso em janeiro, quinhentos reais em fevereiro, mil e quinhentos, e mais mil em março, dois mil e quinhentos. Então, um total de dois mil e quinhentos que foi arrecadado a mais. Ok? Então, veja que aqui eu olho no próprio ano que eu estou arrecadando a mais. Enquanto no superávit financeiro, eu olho o que aconteceu no ano anterior. Preste atenção. Esse valor aqui, se eu não gastar agora, provavelmente ele vai virar um superávit financeiro também no final do ano. Por quê? Porque no superávit financeiro, no exemplo que eu dei, o superávit financeiro deveu-se também ao excesso de arrecadação. Não é isso? Então, se eu não gastar nada até dezembro, ele deve se transformar no excesso de arrecadação. Só que eu só vou poder utilizar como excesso de arrecadação só no ano X3. Para utilizar o próprio ano, eu uso como excesso de arrecadação. Não precisa esperar transformar em superávit financeiro. Só que aí, ele não é tão seguro como o superávit financeiro. E por que não? Porque isso daqui é o que está acontecendo até abril. Pode ser que nos meses seguintes a arrecadação caia abaixo do previsto? Pode. Você não sabe o que vai acontecer no futuro. Não é isso? Por isso que a lei 4.320 diz que deve se considerar a tendência do exercício. O que quer dizer com isso? Tem que ver se a tendência, de fato, é que se mantenha esse excesso de arrecadação. Se, por exemplo, o governo acha que vai ter uma crise e a arrecadação vai cair muito nos próximos meses, é melhor ele não utilizar isso aqui. Porque senão ele vai ter problemas depois, até o final do ano. Ok? Então ele pode usar-se também do excesso de arrecadação como fonte. Outra fonte possível. Recursos de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias. Ou seja, anulação de outras despesas. Então o governo pode dizer, olha, estou precisando gastar 20 milhões a mais com determinada despesa e esses 20 milhões virão de cortes que eu vou fazer em outras despesas. Então ele está propondo só um remanejamento de gastos. Tira 20 milhões daqui e coloca lá. Também pode ser utilizado como fonte os recursos de operações de crédito. Você sabe o que são operações de crédito? Operações de crédito são empréstimos. Então o governo pode propor que seja pego empréstimo para poder pagar aquele crédito especial, poder sustentar aquele crédito especial ou aquele crédito suplementar. E aí o Congresso vai dizer, o Legislativo vai dizer se concorda ou não. Pode ser proposto também a utilização da reserva de contingência. Nós já vimos que a lei orçamentária anual traz uma reserva de contingência. Pode propor a utilização dela. E pode-se propor ainda a utilização daqueles recursos que, por veto, emenda ou rejeição do PELOA, PELOA é o projeto da lei orçamentária anual. Então os recursos que, por veto, emenda ou rejeição do projeto da lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes. Vou dar um exemplo. O Congresso Nacional, ele achou que tinha que gastar 100 milhões de reais, sei lá, com reformas, por exemplo, de estádios. 100 milhões de reais. E aí chegou no Executivo, o presidente disse, na hora que o Congresso aprova, volta para o presidente sancionar. O presidente fala, não, não acho que tem que gastar 100 milhões de reais com reforma de estádio. E aí ele vai lá e veta essa despesa. Ora, se ele vetou a despesa, concorda que a receita correspondente vai estar sobrando? Porque no orçamento, o total de despesas é igual de receitas. Então se o presidente vetou aquela despesa, vai ficar sobrando o mesmo valor em receitas. Aí o presidente pode propor, ele não pode fazer sozinho, ele pode propor que aquele recurso seja gasto ou numa despesa, que já está prevista no orçamento, aumentando o valor dela, um crédito suplementar, ou pode autorizar que seja gasto também numa despesa nova, que aí será um crédito especial. Ok? Muito bem. Então essas são as seis fontes possíveis para a abertura de créditos suplementares ou especiais. Créditos extraordinários. Então nós já falamos, aí vamos fechar o parênteses aqui, nós já falamos de créditos suplementares, já falamos de créditos especiais. Terceira e última categoria, os créditos extraordinários. Os créditos extraordinários, eles são usados para despesas urgentes e imprevisíveis, tais como as decorrentes de guerra, comoção interna, que a lei 4.320 chama de comoção intestina, e aí não é dor de barriga, tá certo? Comoção intestina é o mesmo que comoção interna, um estado de desordem interno, né? Um estado de grave perturbação da ordem. Ou calamidade pública. Então são exemplos, pode usar o caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública. São para despesas urgentes e imprevisíveis, tá? Urgentes, tão urgentes que não dá para esperar o Congresso autorizar. Então aí vai ser como? Vai ser autorizado e aberto por medida provisória. Não sei se você sabe, mas a medida provisória, ela é um ato do Poder Executivo que tem força de lei. Então o presidente, ele baixa a medida provisória, ela passa a valer como lei, mas imediatamente ele tem que mandar para o Congresso, para o Congresso ver se concorda ou não com ela. Se o Congresso disser que não concorda, não vai valer mais. Se o Congresso concordar, vai ser transformada em lei, tá? Então, no caso dos créditos extraordinários, diferentemente dos especiais e suplementares, que nós vimos que o presidente só solicitava e o Congresso tinha que aprovar, aqui não. Aqui o presidente já abre, através de medida provisória mesmo, autoriza e já sai gastando valor. É claro que ele corre o risco do Congresso não aprovar depois a medida provisória. E aí, em tese, ele pode responder por crime de responsabilidade e até perder o cargo de presidente, tá? Mas, se ele aceitar correr o risco, ele abre o crédito extraordinário por meio de uma medida provisória, ok? Outra diferença dos créditos extraordinários para os créditos especiais e suplementares é que, no caso dos créditos extraordinários, não há necessidade de indicação prévia dos recursos que serão utilizados. Nós vimos que, no caso dos créditos especiais e suplementares, tinha que propor uma dessas seis fontes, né? Aqui não há necessidade de indicação prévia de onde os recursos sairão, ok? Para acabar, vigência dos créditos adicionais. Ou seja, por quanto tempo os créditos adicionais serão válidos? Tem uma regra geral e tem uma exceção. Regra geral, os créditos adicionais, eles são válidos até o final do exercício, em que foram autorizados. Por quê? Porque eles não são uma alteração do orçamento? Sim. Então, eles vão valer junto com o orçamento. Como o orçamento vale até o fim do ano, eles vão valer também até o fim do ano. Essa é a regra geral. Então, como regra geral, os créditos adicionais autorizados, eles valem até o final do ano. Ponto. Agora, tem uma exceção. E qual que é a exceção? A exceção, preste atenção aqui, são os créditos especiais e extraordinários, especiais e extraordinários, só esses dois, que forem autorizados nos últimos quatro meses do ano. Então, créditos especiais e extraordinários, que forem autorizados nos últimos quatro meses do ano, portanto, a partir de 1º de setembro, eles, se o dinheiro não for gasto, o crédito não for gasto até o final do ano, eles se prorrogam para o ano seguinte, até o final do ano seguinte. Por que isso? Tem uma razão de ser? Sim. Porque no caso dos créditos especiais, veja que só vale a exceção para créditos especiais e extraordinários, no caso dos créditos especiais e extraordinários, a despesa não estava prevista no orçamento. Então, o governo não estava preparado para gastar com aquela despesa. E para o governo gastar com uma determinada despesa, demora até ele conseguir gastar, porque ele tem que fazer licitação, aí a licitação muitas vezes demora muito tempo, tem que assinar o contrato com a empresa, para só depois poder gastar. Então, a Constituição, quem diz isso é a Constituição, a Constituição entende que se for autorizado um crédito especial ou extraordinário, nos últimos quatro meses do ano, provavelmente não vai dar tempo de gastar até o fim do ano. Então, se não gastar o valor todo até o fim do ano, pode ser gasto no ano seguinte o valor que não foi utilizado. Agora, no caso dos créditos suplementares, que é quando o valor já estava previsto no orçamento, se eu estou pedindo para aumentar o valor dele, aí não tem colher de chá. Só vale até o fim do ano corrente. Se não gastou até o final do ano, perdeu, até porque no ano seguinte vai ser um outro orçamento que tem que ser visto. Então, repetindo, vigência dos créditos adicionais. Mas, regra geral, valem só até o final do ano, só até o final do exercício financeiro em que foram autorizados. Exceção, créditos especiais e extraordinários. A exceção é tudo que começa com E. Exceção, especiais e extraordinários. Se forem autorizados nos últimos quatro meses do ano, a partir de 1º de setembro, se o valor não for todo gasto até o fim do ano, o saldo que não foi gasto, ele se prorroga, ele pode ser gasto no exercício seguinte. Pode ser gasto até o final do exercício seguinte. Ok? Eu quero fazer agora, então, algumas questões com você, de provas anteriores, para você ver como é que esse tipo de assunto pode cair na sua prova. Está lá a primeira questão na sua tela. Vamos lá. Diz o seguinte. Algumas fontes de recursos para créditos adicionais provocam um aumento no valor global do orçamento, estando incluídas entre elas A. As operações de crédito. B. A reserva de contingência. C. As receitas sem despesas correspondentes. D. Anulação parcial de dotações. Ou, alternativa E. Anulação total de dotações. Lembra? Tem seis fontes possíveis para abertura de créditos especiais e suplementares. E aí, uma dessas aí vai aumentar o valor global do orçamento. As outras, não. Qual que você acha que aumenta o valor global? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou alternativa A. As operações de crédito. Por quê? Quando o governo faz um empréstimo, está aumentando a receita do governo. Está entrando mais dinheiro. Então, ele vai poder aumentar também a despesa. Então, vamos imaginar que no orçamento tivesse um milhão de receitas e um milhão de despesas. Aí, o governo diz, olha, quero gastar mais com determinada despesa e, para isso, vou fazer um empréstimo de 100 mil reais. Então, ele está aumentando a receita em 100 mil e está aumentando a despesa em 100 mil, também correspondente àquele valor. Então, portanto, a A é a que aumenta. As outras, todas mantêm o valor global do orçamento no mesmo. Por exemplo, a reserva de contingência. A reserva de contingência já está prevista no orçamento como uma despesa. Então, eu só estou utilizando o dinheiro daquela despesa. C, as receitas sem despesas correspondentes. Também, eu não estou aumentando o valor da receita total. Eu só estou pegando uma receita que ficou sem despesa correspondente, porque houve, por exemplo, o veto do presidente da república. E estou pedindo para utilizar. O presidente pede para utilizar em outra despesa. Então, não aumenta o valor global. E também não aumenta o valor global a anulação de dotações, de despesas. Seja anulação total, seja anulação parcial. Portanto, a única que aumenta o valor global do orçamento é a alternativa A. Segunda questão. De acordo com a classificação dos créditos adicionais, assinale a opção correta em relação a créditos extraordinários. Extraordinários. A. São autorizados para a cobertura de despesas eventuais ou essenciais e, por isso mesmo, não considerados na lei do orçamento. B. São os destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, como em casos de guerra, como o seu intestino ou calamidade pública. C. São os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. D. São autorizações abertas por decreto do Poder Executivo até o limite estabelecido em lei. E a alternativa E. Destinam-se ao reforço de dotações orçamentárias. Qual dessas aí você consideraria como correta? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa B de bola. Créditos extraordinários. É para fazer frente a despesas urgentes e imprevisíveis. Tais como as decorrentes de guerra, comoção interna ou comoção intestina ou calamidade pública. Essa que está correta. Todas as outras têm algum erro aí. E dá tempo de fazer mais uma última questão ainda. Está lá? Três. Os créditos adicionais são autorizações dadas durante o exercício financeiro para despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária. Em relação aos créditos adicionais prorrogáveis, quando abertos nos últimos quatro meses do exercício, é correto afirmar que podem ser. Está falando daquela exceção que eu falei no finalzinho da aula para você. A. Apenas os suplementares e têm validade até o final do exercício subsequente. B. Apenas os especiais e têm validade necessária para a execução total do saldo remanescente. C. Apenas os extraordinários e têm validade restrita ao fato que motivou sua abertura. D. Especiais e extraordinários com validade até o final do exercício subsequente. A alternativa é suplementares e extraordinários com validade necessária para a execução total do saldo remanescente. O alvo você marcaria? A, B, C, D ou E? Vamos lá? Os créditos prorrogáveis, quando abertos nos últimos quatro meses do exercício, são os créditos especiais e extraordinários. Somente eles, suplementares nunca. E aí terão validade até o final do exercício seguinte, até o final do exercício subsequente. Ok? Muito bem. Chegamos ao final de mais um bloco. Espero ter ajudado você a compreender um pouquinho mais aí de administração financeira orçamentária ou noções de orçamento público. Vamos ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima. Bons estudos e até a próxima.